Ahn... Sabe como os heróis costumavam ter os aparelhos mais legais? Não acha que você deveria ter alguma coisa desse tipo? Como um herói moderno? Ahn... Que tipo de coisa se me estima? Ahn... Você sabe como uma câmera escondida ou talvez grampos? Embora eu ache que esse tipo de coisa seja mais para espiões do que para heróis Sabe... Não seria super legal você fazer as suas missões com uns apetreches super tecnológicos e secretos? E talvez eu poderia me tornar o seu ajudante e te dar apoio? Ser o seu ajudante Que seria tão legal Meu Deus do Mishima Oh! Olá Shihaya Hã? Eu acho que ela está quebrada T-tubo? A famosa vidente ainda usa esses aparelhos antigos Quer dizer... Você deve cuidar bem dessas coisas Ahn... Se é seu amigo Ahn... Infelizmente... Ahn... Não é bem isso Ele dá mais para um fombode que para um amigo Você acertou em cheio Ahn... O que? Sério? Você pode dizer essas coisas apenas de olhar para mim? Você pode ver o meu futuro? Ahn... Não... Eu não posso Ao menos... Não sei se minhas cartas de tarô Ah cara... Olha o sorriso dela Eu não estou rindo Mas... Eu fico bem de olho dos meus clientes Para que eu possa fazer previsões sobre outras pessoas Apenas de observá-las Ahn... Muito sobre aparelhos eletrônicos Ele sabe de tudo Eu... Respeito ele Ahn... WTF Mishima? Por que você disse isso? Ahn... Então é isso? Não... Não é isso Shihaya Bem na hora certa Então... Poderia me ajudar a ver a minha televisão? Ahn... Que filho da mãe Sinto muito Turner Ahn... Ohn... O Mishima sabe mais de TVs do que eu Shihaya Você é tão modesto Turner Se... Deu o Mishima Então é essa Bem então... Vamos atrás da... Sessão de TVs Ok... Vamo lá Você tá ferrado Mishima É... Espero por mim Cara... Isso foi cansativo Vamos pra casa É... Cara... Eu não acredito que você... Jogou toda a responsabilidade pra mim E... Por que que ela ainda tem uma televisão naquela... Não faz... Enfim... Estamos no... Temos uma mensagem De quem será... Ó... Ok... É... É... Eu só tenho que voltar pra Velvatron logo Antes que... Eles tirem o Arsene da prisão E joguem ele fora Nossa... Como eu estou preocupado com o Arsene Mas vem... Fazer o que? Eu vou lá de qualquer jeito Eu acho que não tá dando muito certo manter ele lá Já que... Eu não vou usar ele de qualquer jeito Eu só tô ocupando espaço no meu inventário E... Eu vou perder tempo todos os dias Tendo que... Ir até Velvatron sempre que me chamarem Pra poder tirar ele de lá e colocar de novo Então... Eu provavelmente vou tirar ele de lá pra sempre Não... Não era esse botão que eu queria apertar Eu provavelmente vou tirar ele de lá pra sempre E... Sei lá... Colocar algum personagem que eu realmente vou usar Quando eu conseguir uma skill legal Então... Arsene... Vem para mim Que skill você vai ganhar? Será que é outra skill de... Exatamente Uma skill de turno Tudo bem E agora... Eu vou colocar... Não vou colocar o Arsene Cara... Ele tá nível 10 Eu não vou usar ele mais É... Eu vou... Deixa eu ver... Não... Nem ferrando eu vou colocar o Decarável Eu não tô usando Aramitama então Vai ser você mesmo cara Você é muito bom Então... Vamos ver que tipo de skill você consegue pra gente? Eu acho que é uma boa ideia Por favor, não fica com raiva cara Eu sei que você tá aí... Debaixo... Atrás das grades Mas... Eu vou voltar pra te buscar Eu prometo... São só alguns dias É isso aí... Sexy como sempre Jack E... Essa jogada de cabelo pra trás Na verdade Teria transformado ele em um Phantom Thief Se... Ele fosse o conceito de personagem anterior Cara... Tem... Tem tanta coisa que eu poderia falar Do artbook Que eu... Que eu tô lendo O artbook de Persona 5 Tem tanta coisa interessante Como por exemplo Essa jogada de cabelo pra trás Seria o conceito Original do personagem De ser o Phantom Thief Ele seria o Phantom Thief Como se tivesse... Com o cabelo jogado pra trás E... Na hora que ele jogasse o cabelo pra trás Mudaria de cor E ele viraria o Phantom Thief Essa era a distinção que o... Soejima tava pensando em fazer Mas o... O Katsuro Hashino... Ele... Ele... Recusou Enfim... Acho que foi pra melhor Não que... Não seja um conceito muito bom Mas... Esses Phantom Thief Precisa se apressar Pra lidar com o Komura Não apenas eles Mas... Com todas as companhias Que estão explorando os empregados É... É... Nós estamos em perigo Sabia? Acabe com um E você tem que acabar com todos Só assim é justo Por que eles estão nos colocando na fogueira? Eu não sei Acho que... Esses japoneses de Persona 5 São muito exigentes Até demais Eu vou te falar Eu... Eu já desisti da cidade Eu vou pro Brasil Vamos começar a aula Iremos continuar De onde paramos Ai... Sério? Pera, mas por esse ângulo... Ahm... Aham... Mister Shunoro Por favor Comparação ao escritório Imediatamente O quê? Eu... Não sei do que se trata isso É melhor você ter estudado Por conta própria Até eu voltar Ah... Haha... Pode deixar Essa voz... Ei! Não era Kawakami no microfone Não tem como Aquele era um ser verdadeiro Deve ter sido um sinal A Kawakami nos deu tempo livre Então melhor aproveitarmos ele Fazendo bom uso Então... Qual o plano? Ó... Já que começamos um novo palace Acho que vamos fazer algumas... Alguns lockpicks talvez Deixa eu ver o que posso fazer de fato Nossa... Calma... Você é demais Ah... Eu ainda não tenho ferramenta pra tornar um lockpick Eu vou conseguir isso em breve Vou tentar, sei lá... Comprar ou farmar no mementos Enfim... Não dá pra fazer ele mesmo né Ah... Enquanto esses dois aqui Será que diminui a minha presença no palace No nível de segurança quer dizer Será que... Também... É... Vamos pro lockpick normal É o que dá pra fazer de interessante Eu ainda não usei nenhuma das outras ferramentas Mas enfim... Ah... A Anne tá estudando Não, não é possível Ela com certeza tá desenhando alguma coisa Eu tenho certeza disso É impossível que essa garota seja inteligente ou aplicada Eu adoro como vocês me dão rage por eu não gostar dela Mas fazer o que? Vocês não tem bom gosto O que quer dizer? Ah... E aí o tomorrow? Céus! Eles nem se quer sabiam porque me chamaram Enfim... É hora de continuar a aula Ah... Essa foi por pouco A calma nos ajudou muito dando esse tempo livre É... Ela ajudou Que eu vou dar uma forcinha nela depois Que... 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 Quer dizer... Ah... Mensagens no celular Hey! Qual é a do a cat? Ele tem se escondido Agora que todos se viraram contra ele A opinião do público Realmente virou dele para nós Mas eu duvido que ele tem desistido E se não nos apressarmos A opinião deles vai se virar de novo contra nós E já tem indices disso Então vamos nos apressar Nós não podemos perder nossa popularidade Eu gostaria de parar no meu pai também Pelo bem de todos Considerando as circunstâncias da Harun Acho que deveríamos ir lá com isso Gente... Pelo amor de Deus Tenha um pouquinho só de paciência Por favor, cara Ah... Minha nossa... Tudo bem, vai Vamos pro Palace Se aparecer alguém Mas... É... Todo mundo quer ir pro maldito Palace A não ser que o Ryuji queira sair Eu espero que sim Oh! Ele quer sair! Ok, calma! Eu não sei se eu vou ganhar pontos com ele Mas eu adoraria conseguir logo Maximizar o nosso confidence Não que vai ser agora Mas quanto antes melhor Eu não acho que vou conseguir esses pontos com ele Mas de qualquer jeito eu posso ver E depois recusar Vamos lá! Eu tenho muito tempo pra isso Não precisamos nos preocupar com o Palace agora Será que você vai sair com a gente? Eu tenho hora de me... Não! Droga! Tudo bem Então nesse caso Vamos pro Palace Vai Mas na verdade Eu poderia ir para o Mementos Compitar algumas missões Mas... Ai... Tá todo mundo enchendo tanto o saco Que eu vou acabar indo pra esse Palace Eu já descobri Onde estava aquele tal servidor Que nós tínhamos que procurar Que eu não me lembrava Que eu não tinha visto na verdade Então... É... Vamo logo pra lá Vocês se lembram daquele servidor que eu estava atrás? Vocês se lembram daquele servidor que eu estava atrás? Bom... Esse é ele Mas deixa eu dar um jeito necessário Cara... Mas olha esse lugar Ele é enorme Meu Deus do céu Ok, calma São... Dois Black Oses Tudo bem Hum... Preciso de fato Atacar eles Com qualquer coisa da Makota Eles vão resistir Tudo o que eu preciso É do Joker Com o Mahjonga Desse novo persona que eu tenho Que eu ainda não dei trabalho De decorar o nome Então... Alvaro Atacar Eu espero poder derrubar a defesa deles Desse jeito Porque eu dei muito dano nesse Mahjonga Yes Conseguimos Sem muitos problemas até agora Só quero continuar explorando esse Palace Porque minha nossa O design dele é tão... Urgh Falar em design Olha só pra isso, cara Vamos lá, Joker Eu não aguentava mais Eu queria muito olhar pra ele Cara... Ah... Meu Deus Isso é incrível O... Designer de mapas Na verdade Eu acho que ele não está listado no artbook Do Persona 5 Cara... Tem tanta coisa que eu poderia falar Do artbook Esse é o terminal? Será que... Aqui é a sala dos servidores? Hahaha Apenas observem Beleza Deve ter aberto um montão de portas Eu consegui pegar o mapa do lugar também Uh... Boa, Futaba Isso é incrível Significa que a nossa Infiltração no Palace está mais fácil? Eu não sei quanto é isso Tem mais três áreas à frente O cartel A fábrica E... A área das travas É... Parece bastante coisa É... E... O que eles estão fazendo naquela fábrica? Humburgers? Na verdade Eu encontrei um arquivo interessante enquanto eu estava hackeando o sistema É chamado Projeto Escapar da Utopia Tem... Algum tipo de plano dentro também Parece que... O que quer que eles estejam fazendo é gigantesco Aquela fábrica não deve ser só para fazer hamburgers Escapar da Utopia? O que isso deve significar? Não vai importar se nós pudermos roubar o tesouro e desaparecer com esse Palace Vamos logo! Ok... O Ryuji está bem animado e muito positivo quanto a isso Mas... Esse projeto Escapar da Utopia Agora... Estou falando de coisas um pouco mais preocupantes E são no mesmo espaço Será que... Será que ele pretende fazer alguma coisa com o planeta Terra? Ah... Tá bom... Talvez ele esteja pensando demais Eu não sei Eu posso estar totalmente enganado É um elevador Mas parece que não vai funcionar Mas... Não parece estar completamente desligado Talvez... Esteja em outro andar Vamos vir aqui mais tarde Ok... Ah... Será que tem como subir aqui também? Calma... Ah... Por aqui... Não... Era só naquela parte mesmo Estão lançando o resto dessa porta Ah... Isso ainda não vai abrir mesmo depois que a Oracle fez Aquele bastardo... Realmente não confia em ninguém, huh? Skull! Ah... Ah... Tá tudo bem Meu pai é claramente culpado por crimes horríveis É por isso que iremos pará-lo Nós ainda precisamos pensar em um jeito de passar por essa porta Consegue pensar em alguma coisa a Oracle? Hmm... Não é uma trava normal Nem sequer uma biométrica Eu acho que você precisa de algum tipo de ranking Basicamente você precisa ser, no mínimo, um chefe executivo para passar por aqui Então... Até os robôs empregados têm posições rankings? O que devemos fazer? Ah... Sei lá... Talvez roubaram a identidade de um deles Talvez ele é Ah... Vocês estão dizendo da identidade de um dos empregados Resslers são usados para entrar na companhia também Vocês dois são tão inteligentes Mas... Só pode ser isso Na verdade... Você que é muito burrando Então está decidido Vamos encontrar alguns empregados com rank superior a chefe executivo Para roubar sua identidade Ok... Você que manda Makoto Na verdade eu que mando Mas... Eu vou deixar você escolher dessa vez o que vamos fazer Oh... Makoto... Eu acho que eu achei em nossas presas Vamos lá, cara Ok... 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 Aparentemente estamos atrás de muitos Eu posso usar esse elevador? Já está nesse... Exatamente... Bom... Se formos pro covil deles Pode apostar que vai ter muita porradaria daqui pra frente Por favor... Ah... Ok... A barra está limpa Eu acho Ok... Então... Como é que nós vamos atrás daquela parada chefe executivo? Eu escanei a área, mas tem muitas leituras do lugar aqui em volta Eles definitivamente são robôs diferentes do normal, então... Deve ser um deles Então... Precisamos encontrar o verdadeiro Como exatamente vamos fazer isso? Oh... What? Joker! Joker! Olha! É um deles! Oh... Ok... Não... Como é que vocês viram isso? Eles demoraram muito pra aparecer... Oh... Ok... Qual é dessa sala? Tem muitos deles ali! Ha... Bem na hora! Vamos tentar perguntar pra um desses caras sobre o diretor Esse seria um movimento muito tolo Eles iriam nos denunciar imediatamente quando nos encontrarem O Fox tá certo Nós precisamos pensar em outro jeito Para pegar as informações sem perguntar Tudo bem? Cara... Os tais apetrechos de espionagem que o Mishima tava falando mais cedo Realmente seriam bem úteis agora Eu me pergunto se isso tem alguma ligação com o Palace de fato Esse evento com o Mishima Ah... Provavelmente não, mas... Uh... Ok... Estamos de modo stealth What? Isso é sério? Ah... Então basicamente estamos espionando eles É uma habilidade divina minha Ah... Impressionante Consegui ver como você grampeou o LeBlanc por tanto tempo Aquilo? Ah... Aquilo não era nada! Algum dia eu te mostro que realmente ia grampear Nesse caso Nós não temos como negar que foi um movimento muito inteligente Só temos que coletar informações do Lupo sobre como é o seu chefe Parece que ter um pouco mais deles lá pra frente Vamos tentar pegar mais informações também Ok... Você que manda isso que... Ah... Espera aqui... Para quê? Quem são vocês? Para quem estão trabalhando? Merda! Eles me explicaram! Esses caras estão tentando fundir o trabalho Denuncie eles! Nós chegamos tão perto Vamos nos separar Fuck! Não era isso que eu queria Nós conseguimos boas informações até agora Tipo sobre os doces Ah... Mas aquele era o chefe dos empregados né? Estamos atrás do chefe executivo Se lembra? Nós não temos que ir atrás desse chefe executivo imediatamente Podemos começar por baixo É agora que você disse Eu duvido que possamos chegar no chefe executivo imediatamente Nós não temos nem sequer identidade dos empregados para acessar áreas mais seguras Seria impossível Você conseguiu! Bem... Por hora vamos apenas identificar o chefe dos empregados com as informações que temos E se tiver alguma outra sala que você acha que dê para pegar mais informações Ser difícil de parar lá Pode deixar a mão não Mas antes Eu vou tentar ser um pouquinho mais cuidadoso dessa vez E não ser pego ou desprezo Ah... Ok... Beleza Infelizmente Isso daqui passa sozinho e muito rápido Então eu não vou poder traduzir com a minha voz Mas eu vou... Aperto colocar uma legenda Espero que eu não dê problema nisso Enfim Tá... Esse cara não é o chefe de qualquer jeito Ah não... Não, não me diga... Ah... Sério? Meu Deus do céu... Tudo bem, vai Vamos sair daqui Ai droga... Tem um machado bem ali Ok, calma... Eu não quero serviço para aquele robô de novo então Vou tentar dar um ambush nela Vem pra cá e... Vem pra cá... Você veia... Ok...